Olá pessoal, nosso encontro de hoje é para falar sobre o deputado Fábio Novo, sua pré-candidatura a prefeito de Teresina, suas declarações que nós vamos avaliar agora a partir de uma entrevista concedida por ele à rádio Teresina FM na quinta-feira, dia 10 de setembro de 2020, tá bom? Antes, deixe o seu gostei, se inscreve no nosso canal e ative as notificações do sino. Aqui, Tony Rodrigues, além da notícia. O deputado Fábio Novo, do PT, pré-candidato a prefeito de Teresina, ele, em determinado momento no mês de julho, foi dito, inclusive aqui no canal, inclusive na página que eu mantenho na internet, tonyrodrigues.com.br, que ele renunciaria a sua candidatura a prefeito. Acontece que essa renúncia aconteceria no mês de agosto se ele não chegasse aos dois dígitos nas pesquisas realizadas pelo governo, como sugestão do próprio governador numa conversa que teve o governador com um deputado da base aliada, um deputado federal da base aliada. Ele estava insatisfeito com o desempenho do pré-candidato a prefeito, Fábio Novo, e consequentemente essa insatisfação, ela terminou se materializando no anúncio da candidatura à vice, nas duas oportunidades, porque, por incrível que pareça, o deputado Fábio Novo já teve dois candidatos à vice antes de ter a sua candidatura homologada, que foi uma pessoa indicada pelo Solidariedade, teve problemas com uma pessoa também do seu partido, foi retirada. Depois indicou-se novamente um outro membro do Solidariedade, um líder comunitário que ninguém conhece. Mas o fato é que ele, na entrevista à rádio Teresina FM, ressaltou que é candidato, que mantém a candidatura, e eu tenho certeza que ele só faz isso para poder tentar desmentir aquilo que eu publiquei, porque eu disse que ele não seria candidato com base nessa informação e agora ele vai ser candidato de qualquer jeito, mesmo que não tenha voto, mesmo que sua campanha não se qualifique junto ao eleitorado, mas ele vai ser candidato só para poder desmentir ou então dizer, olha, eu quero dizer para aquele jornalista que eu fui, que eu sou candidato. Mas bem, seja candidato, eu não tenho absolutamente nenhum problema com sua candidatura, acho até que você é um cidadão que eu gosto bastante, é um cidadão que tem um trabalho, mas como candidato a prefeito não tem conseguido chegar junto ao eleitorado e agora acho que vai ficar mais difícil. Sabe o que ele disse na entrevista à Teresina FM? Ele disse que o maior problema de Teresina, dito pelos eleitores em pesquisas feitas pelos institutos de pesquisa do Estado, é a insegurança. As pessoas reclamam do policiamento, reclamam do trabalho realizado pela Secretaria de Segurança Pública, pela Polícia Militar do Estado, claro que ele não disse com essas palavras, mas quando você fala em insegurança, você se refere exatamente à responsabilidade que o Estado tem de garantir o Estado, que eu digo o governo do Estado, de garantir a segurança da população. É o que se pode chamar literalmente de fogo amigo, porque essa crítica recai sobre o pré-candidato Fábio Abreu, que foi secretário de Segurança nos últimos seis anos, desde 2015, e também sobre o próprio governador Wellington Dias, que vem sendo governador ao longo dos últimos 16 anos com um breve hiato no governo Wilson Martins. Mas é uma crítica que recai exatamente sobre o seu próprio partido, é o que se chama de fogo amigo. Ele ataca o pré-candidato Fábio Abreu, que é um companheiro de base aliada, é um companheiro de pré-campanha contra a campanha da Prefeitura de Terezina e ataca o próprio governo do Estado. Mas o deputado Fábio Novo, ele já é o zero e vezeiro desse tipo de prática. Eu lembro bem que em 2015 ele foi lançado candidato à presidência da Assembleia. Naquela oportunidade, de uma entrevista concedida a mim e ao jornalista Valci Vieira, também na Terezina FM. Parece que a Terezina FM é uma sina para ele, não é? É um marco na vida do Fábio Novo, do PT. E aí ele foi perguntado, o Valci perguntou o seguinte a ele. Amigo, me diga uma coisa, se você for eleito presidente da Assembleia, você vai acabar com a caixa preta da Assembleia? Eu digo, vou, vou acabar com a caixa preta da Assembleia. Foi a resposta dele, vou acabar com a caixa preta da Assembleia, porque a caixa preta da Assembleia tem que acabar. Olha, mas se os deputados querem a caixa preta, ele vai dizer que tinha que acabar com a caixa preta e não foi eleito. E aí a imprensa de Terezina mais uma vez silencia e quando fala sobre as gafes do deputado Fábio Novo, é só para dar resposta a mim. Não referencia minhas matérias, que eu acho isso aí. Eu sempre que publico uma matéria, coloco lá, olha, matéria da Terezina FM, matéria do Meio Norte, matéria de Cidade Verde, que eu tenho o maior respeito pelos meus colegas, principalmente por aqueles que me respeitam, não é? Aqueles que não me respeitam, eu também respeito. Não vou dizer que não os respeite, mas eu os trato de outra maneira. Eu respondo às críticas ou diretas ou indiretas que me são formuladas e isso não quer dizer que eu não os respeite, que eu não os considere como jornalistas. Os que não considero, eu digo claramente que não considero. Mas enfim, a imprensa de novo silencia, ninguém disse nada sobre esse fogo amigo. Foi uma coisa que saltou aos olhos. Estava lá o jornalista Luciano Coelho, a jornalista Simone Castro nessa entrevista e eu não vi depois nenhum tipo de comentário na imprensa, não vi nenhuma análise, o pessoal que tem aí um jornal de televisão que faz umas análises dos fatos políticos relevantes. Eu acho que isso é relevante. Um pré-candidato a prefeito de uma capital, que é a capital número 1 do Brasil no aspecto educacional. E aí depois ele disse também na entrega, ele não considera a questão educacional, porque isso é praxe, né? Porque o PT trata a Teresina é fechando escolas. Então essa questão educacional para o Fábio Novo e para o PT não tem importância nenhuma. Eles querem mesmo é que as pessoas não tenham educação. Pelo menos essa é a demonstração que eles dão no governo do Estado e também foi dada no governo da União. Muita gente disse, ah, mas o Lula abriu 18 universidades e não aproveitou para estudar em nenhuma delas. Nenhum dos seus familiares aproveitou para estudar em nenhuma delas. Talvez muitos petistas, efetivamente petistas, não aproveitaram para aprimorar os seus conhecimentos de maneira efetiva em nenhuma delas, a não ser para aprimorar os seus conhecimentos no sentido de ludibriar a nossa população, tanto aqui do Estado do Piauí quanto da região Nordeste e do Brasil. Portanto, eu lamento profundamente que alguns colegas silenciem diante desse que eu considero um fato relevante, onde um pré-candidato de uma capital que é a número um do Brasil no sistema educacional diz que a maior problemática enfrentada pela população é a insegurança e isso é um ataque ao seu próprio governo, isso é um ataque ao seu próprio companheiro de base aliada, embora seja um concorrente da campanha, mas é companheiro da base aliada do governo, que é o Fábio Abreu, deputado federal do PL, o Partido Liberal, sei como é o nome não, porque é tanto Partido Novo. Então é isso aí pessoal, se você gostou, deixa o seu gostei, se inscreve no nosso canal, ative as notificações do sino e vamos adiante, porque aqui é Tony Rodrigues Além da Notícia.